Ministra, hoje o assunto é Bolsa Família na educação. Quais são os números? Bom, eu acho que esses são os melhores números que nós temos para mostrar. Desde que nós começamos o Bolsa Família, nossa principal expectativa era de garantir as crianças em sala de aula. Nossas crianças estão em sala de aula, nós temos uma frequência, no caso das crianças do Bolsa Família, maior do que a média nacional. E eu acho que o que é principal para se comemorar é que nossas crianças não só frequentam a escola mais, como hoje melhoraram muito o seu desempenho. No Brasil todo, nós conseguimos que as crianças pobres cheguem no mesmo nível das crianças no resto do Brasil. E no Nordeste e no Norte, o desempenho das nossas crianças está acima da média da escola pública naquele território. Mostrando que pela primeira vez a gente começa a ter indicadores para crianças em situação de pobreza, equivalentes à média nacional e, portanto, conquistamos nosso objetivo. Agora, o acompanhamento desse programa é imprescindível porque ele tem condicionalidades. Tem. A gente nunca abriu mão de que o Bolsa Família tivesse acompanhamento da educação e da saúde. As crianças têm que estar em sala de aula. A gente, a cada dois meses, acompanha a frequência de mais de 15 milhões de crianças no Brasil todo. São as únicas crianças que têm a frequência acompanhada. Quer dizer, a frequência é acompanhada em cada escola para que a criança possa passar de ano. Mas, no caso do Bolsa Família, se a criança deixa de ter uma frequência adequada, nós vamos atrás dessa criança. Para quê? Para garantir que ela volte para a sala de aula. O nosso principal objetivo. E o Bolsa Família ir para essa família depende da criança estar em sala de aula. Com isso, a gente conquistou essa vitória, que é reduzir a evasão escolar, reduzir o abandono e melhorar o desempenho das crianças. Então, é para comemorar mesmo. Em números totais, hoje, são quantas famílias beneficiadas? Hoje, são mais de 50 milhões de pessoas em 13,8 milhões de famílias. Chegamos a mais de 16 milhões de jovens na escola, graças ao Bolsa Família. É um programa compartilhado, né? Tem que haver aí uma parceria entre União, municípios, Distrito Federal, Estados? Não só isso. Já é União, Estados, principalmente os municípios que são nossos apoiadores. Mas você vê, a frequência, quem acompanha a frequência no Brasil é a rede escolar. Então, quem faz o acompanhamento, monitora a frequência dessas crianças bimestralmente, nos informa. Nós temos um sistema desenvolvido nacionalmente nos 5.570 municípios. Vai lá, a rede de educação preenche um sistema para nos passar informação se a criança está ou não em sala de aula, para que a gente gere notificação se a criança não está em sala de aula, a família é notificada. E um conjunto de procedimentos é disparado para quê? Para garantir que essa criança retorne. Agora, o debate de hoje, a discussão é importante. A discussão é importante porque nós sempre evoluímos e queremos continuar evoluindo. O casamento da área de assistência social com a área de educação é muito vitorioso, mas nós acreditamos que nós podemos mais, né? Tudo isso só nos mostra que nós podemos mais. Então, estamos avançando cada vez mais e vamos agora... Avançamos na agenda de escola em tempo integral, nesse casamento de educação com a assistência social. Então, estamos garantindo que as escolas, onde a maioria das crianças são crianças do Bolsa Família, sejam as primeiras escolas a receber esse estímulo para ter tempo integral. Então, nós já estamos com um número enorme de escolas, mais de 30 mil escolas com tempo integral, que são escolas onde a maioria das crianças são do Bolsa Família. Estamos com uma parceria na área de merenda escolar, de BPC na escola, que são crianças com deficiência sendo trazidas para a escola. Então, é um casamento aí promissor entre educação e assistência. Agora, falando sobre cadastro único, né? A importância do cadastro único para os programas federais. O cadastro único hoje virou a grande ferramenta para que a gente organize essa oferta. Por exemplo, como que a gente consegue hoje levar creche, porque nós não queremos só que a criança esteja em sala de aula no período que é obrigatório, que é de 6 a 17 anos. Nós queremos também que as nossas crianças de 0 a 4 anos estejam em sala de aula. Para isso, nós estamos usando o cadastro único para ver onde a população está, direcionar nossas escolas. Estamos usando o cadastro único para levar mais médicos, que é o nosso programa na área de saúde, para a saúde básica, olhando onde é o mapa da pobreza. Então, o cadastro único virou o grande mapa da pobreza para organizar a oferta de serviços públicos. Para isso, a população precisa nos ajudar. Garantir o cadastro atualizado. Todo mundo, a cada dois anos, tem que atualizar o cadastro. Esse cadastro atualizado não só é a garantia de que o Bolsa Família vai ser mantido, como é a garantia de que essas famílias terão acesso a vários outros programas, como a Tarifa Social de Energia Elétrica, o Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida e assim por diante. E o trabalho do Buscativa? O trabalho do Buscativa continua. Hoje, a gente chama de Buscativa não só procurar essas famílias que ainda estão fora do Bolsa Família, portanto, estão fora do cadastro único, fora do Bolsa Família. Tem que ser encontrado, porque nós queremos que o Bolsa Família chegue em todo mundo. como nós estamos fazendo Buscativa, por exemplo, para crianças com deficiência que não estão em sala de aula e que deveriam estar. Então, nós estamos indo na casa dessas crianças, conversar com as famílias, tentar entender qual é a dificuldade de acesso, colocando o transporte escolar adaptado para que essas crianças possam ser não só encontradas, mas que seja facilitado o seu acesso à escola e assim por diante. Então, a Buscativa, hoje, virou uma ferramenta importante para que a gente possa, o Estado, ir atrás das famílias e não ficar esperando que as famílias venham nos procurar. Um balanço rápido dos números do cadastro único. Bom, no cadastro único, nós temos mais de 20 milhões de famílias no cadastro único, são mais de 80 milhões de pessoas. sobre cada uma delas, nós temos informação sobre residência, tipo de residência, acesso à energia, acesso à água. E, com isso, nós conseguimos, hoje, bater alguns dos indicadores importantíssimos. Por exemplo, como que a gente sabe quem tem cisterna e não tem cisterna, quem tem acesso à água ou não? Pelo cadastro único. Agora, nós estamos comemorando chegar em 700 mil cisternas que foram oferecidas para a população pobre no Nordeste brasileiro. O Pranatec, nós estamos, junto com o Cadastro Único, com o Casamento da Educação, levando qualificação profissional para o público do Cadastro Único. Também, o número coincide aqui, 700 mil pessoas estão ou já se formaram ou estão em sala de aula fazendo qualificação profissional. Então, são números gigantescos. Hoje, é difícil você ter um país que tenha um cadastro da pobreza do tamanho do Brasil, permitindo que a gente possa viabilizar que o Estado realmente atenda a população pobre e a gente supere a extrema pobreza e a pobreza no Brasil.